Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Venistas e do Centro Suzuki em Diatuba. Também temos o canal Estação for Strings. No link da descrição do vídeo tem tudo aí. Clicou, vai lá, dá uma força, assina, se inscreve. Dá essa força aí para a gente conseguir bombar o canal lá e produzir cada vez mais conteúdos para vocês. A gente vai ter também, talvez quando você esteja assistindo já exista, o podcast Estação for Strings. Nós já gravamos alguns episódios. Logo, logo vamos começar a postar esses episódios aí para vocês, tá bom? A gente está produzindo o melhor que a gente pode. Bom, 447, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Bom, 447, vou tocar e vamos ver no que eu posso te ajudar. Bom, eu acho que mudou esse finalzinho, que antes era briga mais, sempre mais. Mas eu acho que mudou, tá bom? Você que já sabe melhor aí o que tem mudado nos hinos aí, pode postar no comentário. Um hino mais calmo, um hino mais cantado, mais levado, não precisa... Pá, 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 perde um pouco a graça. Tem que saber identificar isso também nos hinos, né? Aquele hino que ele é mais andadinho um pouquinho e aquele que ele é mais calmo, né? Então, sempre presta atenção nisso antes de começar a tocar. Não toca tudo de um jeito só, certo? Esse hino você vai usar um pouquinho mais de arco. Esse hino, como ele é mais calmo, como ele tem muitas semínimas e mínimas, você vai poder usar mais arco, ok? Então, pode usar um pouquinho mais de arco, dá tempo, você consegue controlar bem o seu arco e ter um som consistente. Aproveitamento de arco, então, dica muito boa. Cuidado com os finais de frase. A tendência desse tipo de hino é a cada frase ir atrasando um pouquinho mais. E aí, quando você vai ver no final de tocar os três versos, você já atrasou um minuto, o hino está muito mais lento, está muito mais atrasado e já poderia ter acabado, tá bom? Então, presta atenção nisso daí. Treina bastante, hino simples. Espero que você tenha gostado. São dicas simples, mas que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você que está começando, que está estudando agora, tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe suas sugestões, suas críticas. Assina o nosso canal e segue a gente no Instagram. Você capricha daí, que a gente capricha daqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.